E continuando o nosso guia de usuários do RG556, hoje vamos analisar de pertinho os emuladores do Playstation 2, qual é o melhor, como instalar e configurar, e também algumas dicas mais avançadas de configuração. Então, bora começar? É claro! Depois da vinheta! Rola a vinheta! Ah, vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje nós vamos analisar da melhor forma possível os emuladores do Playstation 2. Nesse vídeo, eu não vou contar a história de onde surgiu o emulador, aquela coisa toda não, tá pessoal? É, tá bom! Mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível, para que seja um conteúdo útil para você, tá certo? Lembrando que esse guia também vai servir para outros portáteis Android, como o RG505, o RG405M, o RG405V, os Retroid Pocket e outros portáteis com sistema Android. Os passos que nós vamos usar aqui, que são os passos iniciais de instalação e configuração, vocês podem aplicar em qualquer portátil Android, inclusive no seu celular. Já outras configurações que nós vamos ver no vídeo, que são mais específicas, daí você vai ter que testar no seu aparelho, tá? Então elas podem variar de aparelho para aparelho, daí você precisa fazer as alterações nas configurações, tá certo? Ah pessoal, antes que eu me esqueça, já vou pedindo logo o seu like, porque o conteúdo do vídeo está tão legal, que é provável que você acabe esquecendo de dar o like, hein? Então aproveita agora, dá aquele joinha para fortalecer, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para ser avisado quando sair um vídeo novo. E claro pessoal, se você quiser que eu teste algum jogo específico, né, para você ver como que vai ser a performance dele, ou de repente você quer dar aquele apoio no canal, como vários amigos têm feito, e muito obrigado por isso, vai estar aparecendo aqui o QR Code na tela, e você pode ajudar com o valor a partir de R$1,00. Ou se você preferir, você também pode ajudar o canal com o Valeu Demais, tá certo? Você pode pedir o seu jogo para a gente testar com o Valeu Demais. E claro né gente, só de você curtir, comentar e compartilhar os vídeos com seus amigos, já ajuda demais. Então, muito obrigado, tá gente? Beleza, recados dados, bora começar o conteúdo. Atualmente, existem três emuladores do Playstation 2 para o Android, que são o Aether SX2 e o Nether SX2. E o mais recente, o misterioso, o MyPS2. Esse último, ainda estou mexendo nele aos poucos, mas ele precisa de algumas otimizações para ficar top. Então, vamos falar dos principais, que são o Aether SX2 e o Nether SX2. Ambos, tem as versões 3668 e 4248, que seria a última versão lançada, a mais atual. Dependendo da data que você está vendo esse vídeo, foi lançada uma atualização, ainda em desenvolvimento, do Nether SX2, versão 4248-V1.9. Esse é um patch, ainda em desenvolvimento, então como ela está em desenvolvimento, nós não vamos usar ela no vídeo, tá? Vamos usar as versões que são mais estáveis. Quando você comprou o seu RG556, ele já vem por padrão com a versão do Aether SX2. Porém, essa versão é muito antiga e com anúncios, e se você tentar atualizar na Play Store, não vai conseguir. Então, a minha dica é que você, se você quiser, você pode remover essa versão e instalar uma versão mais recente. Pois, tanto ele quanto o Nether SX2, pelo menos pra mim, eu não notei diferença nenhuma entre as versões. Mas, no vídeo, eu estou usando o Nether SX2, a versão 4248. Embora, alguns canais digam que a versão 3668 é melhor no 5.56. Eu não notei diferença nenhuma, mas optei por usar essa versão do emulador, a versão 4248. Então, pessoal, pra poder instalar o emulador, o jeito mais seguro de evitar da gente pegar o aplicativo em algum site malicioso e acabar levando um vírus pro nosso portátil, é a gente fazer a compilação do mesmo, tá? E pra isso, nós vamos precisar do computador, tá certo? Então, eu vou passar aqui pro PC e a gente já volta e a gente vai mostrar como fazer essa compilação aí, tá? Então, eu tô aqui no meu PC, né? A gente vai entrar na página aqui do desenvolvedor, tá? No GitHub, é o Tixario, tá? Ele tá aqui, o Nether SX2 Patch, tá? A gente vai descer aqui e a gente vai aqui na aba, ó, Release, tá? Vou clicar aqui. Então, aqui tá mostrando pra gente, né? A versão mais recente, tá? Que é a versão V1.9, né? A versão de desenvolvimento, tá? Então, ou seja, nós não vamos usar essa versão, tá gente? A gente vai usar a versão anterior, que é a versão V1.8. A gente vai vir aqui em Releases, ó. E aqui sim, a gente vai enrolar até embaixo. Posso até recolher aqui, ó. A gente vai baixar essa versão aqui, ó. Tá? O Nether SX2 Patch Builder X Delta Patch, versão 1.8, tá? Então, vou descer aqui e vou abrir aqui, ó, onde está Assets. Vou clicar e a gente vai baixar essa versão aqui, pessoal, ó. Nether SX2 Tracinho Patch.Zip, tá? Vamos baixar ela, beleza. Já baixou, vamos aqui na área de trabalho, tá aqui, ó. Eu criei uma pastinha aqui, emulador Play 2. Aí, essa pasta a gente vai descompactar ela, tá? Ele vai gerar uma pastinha pra gente, a gente vai abrir ela. Vai ter esses arquivos aqui pra gente, umas pastas e alguns arquivos, tá? A gente vai aqui, ó, nesse primeiro arquivo aqui, que é um script, ó. Tá aqui, ó. Patch Tracinho APK, tá? Esse outro aqui, ele é a versão pro Linux, tá? Então, a gente vai nessa primeira opção aqui. Então, pessoal, é só clicar duas vezes, tá? Ele vai abrir um terminal do, como se fosse um terminal do Windows, né? Olha só. E ele vai fazer o download automático do Aether SX2, que, na verdade, agora é o Nether, tá? E pronto, pessoal, ó. Ele já fez aqui, né? Ele já fez toda, todo o processo, tá? E agora é só pressionar qualquer tecla pra continuar. E pronto. Feito isso, ele vai nos dar três aplicativos, ó. Que seria a versão, é... A última versão do Nether, né? Que é a 4248 normal. Depois tem a 4248 sem anúncios. E a 4248 sem anúncios e com patch. O patch seria algumas melhorias, né? Que o desenvolvedor, ele aplicou, tá? Então, a gente vai pegar essa última versão, que já tá tudo direitinho, tá? Então, essa versão aqui que a gente vai colocar lá no nosso portátil, tá certo? Mas aí, pessoal, se você me perguntar. Poxa, Leandro, mas eu não tenho computador em casa. Como é que eu faço pra poder compilar esse emulador aí? Calma, pessoal. Eu já deixei esse emulador prontinho aqui pra você, ó, tá? E eu vou deixar essa pastinha lá no nosso grupo no Telegram disponível pra você, tá? Então, se você não faz parte da nossa comunidade, nosso grupo, vou deixar o link na descrição. Entra lá e pega lá o emulador de boa, tá, pessoal? Então, pessoal, agora que já colocamos aqui o nosso aplicativo no RG556, vamos instalar ele, tá? Lembrando sempre, pessoal, se você já tem uma versão do Aether SX2 instalado no teu aparelho, lembre-se de remover essa versão antiga, tá? Pra não correr o risco de dar algum conflito, tá certo? Então, nós vamos instalar ele, tá? No meu caso, eu já instalei. Então, só vou mostrar pra vocês agora, abrindo o aplicativo aqui e a gente dando os primeiros passos, tá certo? Antes da gente abrir o aplicativo, pessoal, é importante que vocês tenham os jogos, tá? Pra gente poder testar e as BIOS, tá? Então, você sabe que aqui a gente não pode estar divulgando o link das BIOS ou dos jogos, tá? Mas, pessoal, nós temos o nosso grupo no Telegram, tá? Que a gente pode ajudar vocês aí, tá certo? Então, o link vai estar aqui na descrição, é só entrar no grupo lá que a gente dá aquela força aí, tá, pessoal? Mas, tá aqui, ó, tá aqui minha pastinha com as BIOS, né? Aqui eu tenho a pastinha com alguns jogos, né? Pra gente poder testar, tá? A gente precisa das BIOS pra que tudo funcione bem, tá? Então, agora vamos abrir o aplicativo. Se você abrir a primeira vez, essa tela aqui, ó. Então, bem-vindo, você vai clicar em avançar. Aqui ele vai falando sobre perguntas frequentes. Você pode ir até o final, se você quiser, ou pode avançar aqui. Aqui é a configuração, você deixa sempre marcada essa opção, ó. Padrões ideais barra seguros, tá? Deixa, por padrão já vem marcado, né? Avançar. Agora sim, agora vem a parte das BIOS, tá? Hoje tá aqui, ó, importar BIOS. Aqui já tem umas que eu já coloquei, mas eu vou dar um exemplo pra vocês. Você vai clicar em importar BIOS. Aí você vai procurar ela aqui. A minha BIOS aqui, eu deixei aqui no cartão. Então tá aqui as BIOS, ó. Tá vendo? Então eu vou clicar aqui, ele vai adicionar BIOS, e aí eu vou selecionar ela, ó. Vou selecionar ela. Ou pode ser uma BIOS da Europa também, não tem problema. Tá? E eu vou avançar. Aqui seria o diretório de jogos, tá? Então aqui você vai direcionar onde você quer que apareça os jogos. Ó, eu vou deletar aqui os dois caminhos. E vou fazer do zero com vocês, ó. Vou clicar aqui em MAIS. E vou procurar aqui onde estão os jogos, ó. Eu sei que tem jogos aqui na memória interna e no meu cartão de memória. Como eu já tô no meu cartão de memória, eu vou procurar aqui primeiro. Vou aqui em HOMES. Vou lá no PS2. Vou clicar aqui, e vou clicar aqui, ó. Usar essa pasta. E permitir. Pronto. Ele já definiu aqui o primeiro diretório de jogos. Mas eu tenho jogos também na memória interna. Então eu vou clicar aqui no MAIS. Beleza. Então tem dois caminhos aqui onde tem jogos. Vou avançar de novo. E configuração concluída. Posso finalizar aqui, ó. Então eu vou remover as capinhas aqui pra vocês verem que vai aparecer assim pra vocês também, tá? Se aparecer assim em lista, você pode mudar aqui também pra grade, ó. Aí ele fica assim quadradinho. A gente pode acrescentar a capinha. A capinha é a seguinte. Eu posso pressionar o dedo aqui. Aí eu vou rolar aqui um pouquinho. E aqui, ó. Escolher imagem de capa. E aí eu vou... Onde eu salvei a capinha do jogo. Eu vou ali e vou colocar a capinha dele, tá? Mas tem uma outra forma de fazer isso que é muito mais fácil. Que eu vou explicar pra vocês, né? Como que é, tá? É o seguinte. Eu vou sair daqui. E vou vir aqui na minha página aqui, ó. Uma página de um desenvolvedor aqui do GitHub. Que ele fez umas capinhas aqui. Uma página que é automática, tá? Então é só você vir aqui. Aí você vai copiar esse endereço aqui, ó. É só clicar aqui em copiar. E agora você vem aqui. Dos três risquinhos, ó. Vai rolando aqui até chegar aqui, ó. Baixar capas, ó. Opa. Baixar capas. Clica. E aqui onde pede pra colocar uma URL. Você vem e cola. Aqui é aquele endereço que você copiou, tá? E agora é só clicar em baixar, ó. E agora é só esperar a mágica acontecer. Olha que legal. Olha aí que legal. Ele já colocou as capinhas dos jogos, ó. Ele achou todas aqui que legal, né? Você pode fazer isso sempre que você estiver colocando mais jogos, tá? Só que assim, pessoal. Sempre que vocês foram colocar as capinhas dessa forma. Você tem que vir aqui nos três risquinhos. Baixar capa. E colar aquela linha de comando, tá? Então é bom você deixar ela salva aí no bloquinho de notas. Ou deixa salvo lá aquela página do GitHub pra vocês. Aí você tá sempre com essa opção aí pra ajudar. Então agora, qual que é o próximo passo, né? Então eu já tenho aqui os meus jogos, as BIOS, né? Já fiz a configuração inicial, né? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma configuração geral, tá? Do emulador pra que ele possa rodar a grande maioria dos jogos aqui, tá? Então pra fazer isso, a gente vai fazer duas coisas primeiro. A gente vai fazer o seguinte. Vem aqui nos três risquinhos. Em configuração do aplicativo, ó. Configuração do aplicativo. E a gente vai conferir se tá marcado essa opção aqui, ó. Inicialização rápida, tá? Então esse aqui é pra ele pular aquela abertura do PlayStation 2. Se você quiser, você pode desmarcar aqui. Toda vez que o jogo começar, ele vai passar aquela telinha do PlayStation 2. Pra poder começar o jogo, tá? Essa aqui, ó. Expandir área de corte, você deixa marcado. Se tiver marcado no teu, tu deixa assim, tá? No mais tá tudo ok aqui. Aqui na questão de exibir notificação. Só se você quiser, né? Às vezes a pessoa tem o costume de querer ver como que tá o FPS, como que tá a velocidade. Então você pode marcar o que você quiser, ó. Você pode marcar pra exibir o FPS, velocidade, resolução, CPU, GPU. Eu gosto de mostrar aqui a versão também. Mas, pessoal, isso é no meu caso porque eu gosto de testar o jogo pra ver como tá rodando cada jogo aí, tá? Mas você que vai só jogar pra curtir, não precisa deixar marcado isso aqui não, tá? Aqui na guia geral é isso, ó. Tá? Confere se tá tudo marcado direitinho. Agora vamos pra sistema. Em sistema, você tem que deixar aqui, ó. Taxa de ciclo, underclock, você deixa aqui em 100%, tá? Isso aqui varia muito, mas a maioria dos jogos vai rodar nessa taxa aí, tá? Pulo de ciclo, deixa normal. Tá? Aqui, modo de controle de afinidade, deixa desativado. É que essas outras duas opções deixa marcado, né? Que é ativar uso de múltiplos subprocessos pra V1, 1. E o V1 instantâneo, deixa os dois marcados. Alertar sobre configurações inseguras, deixa marcadinho também. E aqui, ó. Habilitar limitador de quadro, deixa marcado. Aqui um detalhe importante, ó. O que eu notei que funcionou é você deixar aqui a velocidade normal em 100% e a velocidade turbo em 300%, tá? Não é todos os jogos que vão funcionar, mas por padrão tem funcionado pra mim, tá? Eu vou colocar aqui em 300%, então vai ficar mais ou menos assim, tá? Então, pessoal, não tem uma regra, uma receita correta, tá? Então, eu tô fazendo o que eu tô me baseando em alguns outros vídeos gringos que o pessoal tem feito as procurações, eu mesmo tenho testado e tem funcionado, tá? Agora nós vamos aqui pra gráficos, ó. Ó, em gráficos, nós vamos clicar aqui em renderizador da GPU, que eu vou colocar aqui em Vulkan. A resolução, vamos deixar em uma vez, tá? Mas pode variar, se você pegar um jogo mais leve, você pode vir aqui e aumentar a resolução, que vai rodar de boa. E tem alguns que vão rodar somente em uma vez a resolução, tá? Aqui, deixa normal como tá. Aqui, tu pode deixar assim mesmo. Isso aqui também tá ok. Proporção de tela. Se você quiser, você pode colocar a proporção de tela, ampliar tela ou 16x9. Eu gosto de deixar com a tela cheia, tá? Aqui, tu deixa normal, tudo ok. Aqui nessa opção, ativar patch de widescreen, ele vai aplicar automaticamente o patch 16x9 em jogos suportados. Você pode deixar marcado se quiser, aí ele vai aumentar a tela aí pra você também, tá? Aqui, tu pode deixar normal, aqui tu não mexe. Beleza. Em gráfico, pessoal, é isso, tá? Pode ser que um jogo ou outro vai precisar de mudar aqui a GPU de Vulkan pra OPGL. Mas são poucos jogos, tá? Um exemplo disso é o Resident Evil 4, que roda melhor em OPGL, tá? Agora, vamos vir aqui em áudio. Áudio, deixa normal aqui como tá. Aqui, deixa em recomendado, ó. Eu deixo aqui em recomendado. Ou posso deixar aqui em cúbica, tá? Deixa em recomendado. Modo de sincronização também deixo aqui no recomendado. E em mais nada eu mexo. Memory card não mexe. Lista de jogos. Se você quiser acrescentar, alterar a lista de jogos, você pode alterar aqui. As builds também você pode alterar aqui. Vai aparecer todas que você importou, tá? Você pode mudar clicando aqui, tá? Agora, uma função bacana pra caramba. Olha aí. As retroconquistas, né? Os retroativments. Você pode ativar aqui também. É só ativar aqui, tá? Aí tem as opções que você pode ler aqui depois. Tem exibir efeito sonoro, notificação. E aqui, ó, né? Já vai ter... Aqui já logou no meu... Na minha continha já, tá? Tá aqui meu nome de usuário. Opa! Ó, meu nome de usuário. Né? Então, o tempo que eu mexi aqui. Aqui tem as conquistas não oficiais, tá? E se você clicar aqui, ele já até abre o teu perfil, ó. Olha aí, ó. Olha ali os retro games, ó. Tá aí, ó. Não tem muita coisa não, tá, gente? Foi muito pouco jogo ali que o Black, que eu joguei um pouquinho. Seja mais, né? Aí, não conquistei nada ainda. Olha aí, God of War, Naruto, Shadow of Home, Bleach. Olha aí, alguns joguinhos que eu fui testando aqui, ele já registrou. Tá? Então, temos as retro conquistas também, tá? Eu deixo marcadinho aqui. Depois a gente vai aqui em avançado. Em avançado aqui, ele mostra aqui o nome do aparelho, informações do drive gráfico. Aqui você deixa marcado como tá, você não mexe em nada. Só confere se tá tudo marcadinho aqui, tá? Dessa forma aqui, como tá. Da forma que tá aqui, vocês vão deixando, tá? Aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Tamanho da fila, v-sync, você deixa em 2. E thread de renderização, deixa em 2 também, tá? No mais é isso. Antibull, isso aqui tá marcado automático e também automático. Tô passando aqui, vocês... Eu vou conferindo, tá? Beleza. Então, é isso. Agora eu posso voltar aqui. Então, essa é a configuração padrão, né? Do emulador, tá? Ah, agora tem outra questão. Vamos voltar aqui. Vamos vir aqui no... Configuração do controle, por quê? Porque quando você for jogar, vai aparecer os controles na tela. Vai ficar chato, né? Então, pra tirar isso, você vem aqui, ó. Em tela acessível ao toque. Em visualizar controle na tela. Clica aqui e coloca em nenhum. Beleza. Agora vamos vir aqui em controle, porta 1. E a gente tem que configurar o nosso portátil, né? Então, vocês vão clicar aqui em mapeamento automático. Clica aqui no seu retro gamepad, né? Joypad. E pronto. Ele já vai configurar. Só que ele vai configurar no padrão, se não me engano, no padrão Xbox, né? E você pode mudar aqui os botões. Por exemplo, o triângulo aqui, ó. No caso, seria o X. A bolinha seria o A. O X é o B. E o quadrado, o Y, tá? Então, você pode clicar aqui e fazer o remapeamento, ó. Que é o padrão, né? O padrão do Playstation, né? Pronto. O restante, ele já tá configurado automaticamente. Não precisa se preocupar, tá? Beleza. Agora é só começar o jogo, tá, gente? Agora é só testar o joguinho aqui. Que ele já vai funcionar, né? Usando aquela configuração padrão que a gente fez. Olha aqui, aquelas... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aqui, essa aqui já é a Retro Conquista. Já entrou aqui, que legal. Deu um popzinho, né? Mas eu não consigo mostrar bem, ó. Tá vendo ali? A versão do emulador. Mostrando até o Uberlick ali, ó. A resolução de tela, como ele tá em uma vez, né? Então, mostrando tudo aqui pra gente. Aí, pra exemplo, se eu quero mudar alguma configuração aqui dentro do jogo, o que eu faço? Pressiona aqui o botãozinho da Uberlick, ou voltar, ó. Aí, ele vai vir aqui, nessa tela, tá? Quando eu quero mudar alguma configuração do jogo, eu venho aqui nesse I. Tá vendo esse Izinho aqui? Então, esse aqui é pra gente poder fazer a configuração do jogo, somente do jogo, tá? Aí, eu venho aqui em configurações globais. Em configuração do sistema. E aqui, como ele tá escrito seu não definido, é porque ele tá usando as configurações padrão, tá? Aí, eu posso vir aqui e mudar alguma coisa se eu quiser. Configuração gráfica, mesma coisa. Aí, eu posso vir aqui e aumentar a resolução, por exemplo, né? Vou mostrar na prática pra vocês. Vou entrar aqui no jogo. Então, aqui, pessoal, ó. Aqui, ele tá na resolução em uma vez, tá? Ó. Ele tá rodando super bem, rodando a... Entre 30, 29, 30 FPS. Deixa eu mudar aqui. Vou mudar a resolução um pouquinho mais, né? Vou vir aqui no I. Gráfico, né? Eu vou vir na resolução interna. E vou colocar... Vamos colocar aqui, ó. Tava uma vez, né? Vou colocar logo duas vezes a resolução. Vamos ver se vai dar certo. Ó, a imagem ficou um pouco mais limpa, né? E tá rodando. Aí, só pra vocês verem como que a resolução, às vezes, influencia. Eu vou colocar mais resolução pra vocês verem, ó. Vou colocar logo três. Ó. Vem aqui que ficou vermelho, ó. E o áudio tá lento, ó. Então, ele não suporta três vezes a resolução. Então, eu posso diminuir, tá? Vem aqui. Vamos voltar pra duas vezes a resolução, que é o ideal, né? Que dá pra rodar com a maior fluidez possível, ó. E, claro, se você quiser baixar um pouquinho mais a resolução, você consegue também, tá? Outra dica interessante, pessoal, é se você, já, digamos que você usa o Aether, né? Ou o Dether SX2 no teu celular e você já tem saves, né? O que que você faz? Você impõe, você pode importar os saves, tá? E exportar eles aqui dentro, ó. E continuar o seu jogo, tá? Então, digamos que você quer fazer a importação. Você vem aqui nos três tracinhos, né? E vem aqui, ó. Transferir dados. Clica aqui. E você vai clicar em importar. Você seleciona a pasta e ele vai importar os dados. Como eu já importei, agora eu quero recuperar os meus saves. O que que eu faço? Eu venho e faço o mesmo processo, só que ao invés de importar, eu vou exportar. Então, eu vou clicar aqui, exportar. A minha pastinha tá aqui, eu coloquei, criei uma pasta chamada saves, ó. Clico aqui. Eu vou clicar em usar essa pasta. E permitir. Ele vai me mostrar, ó. Tudo que tem aqui, ó. Imagem bios, imagem de capa, configuração de jogo, memory card, ou save de jogo, né? Aí eu posso, se eu quiser, eu posso desmarcar aqui, tá? Mas eu vou deixar tudo marcadinho e vou exportar. E agora é só aguardar. Que aí um joguinho que tinha save e vai aparecer aqui de novo pra mim. E eu posso continuar jogando da onde eu parei. Beleza. Aqui ele fala que o memory card já existe e tal. Eu posso substituir, né? Se caso eu não salvei nada por cima, né? Posso subscrever aqui tranquilamente, ó. E pronto, né? Vamos ver se deu certo aqui. Eu venho aqui nos três tracinhos. Eu vou aqui em save state manager. E tá aí, ó. Os meus saves estão aqui de novo, ó. Todos aqui. Eu posso dar um load aqui direto, ó. Né? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui o Unimush, ó. Vou dar um load daqui direto, ó. Olha aí. Olha que legal, né? Já tá aqui, ó. Da onde eu parei, ó. Poxa, que legal, hein? Eu não tinha testado essa função. Eu testei agora com vocês. Show de bola mesmo. Legal, né? Então aqui eu posso sair normal. Então aqui é o gerenciador de, né? Do saves, tá? Claro, se eu não quiser, eu posso entrar aqui no jogo normalmente. E abrir o save aqui. Tranquilamente, ó. Vou pegar aqui o God of War 2. Aí eu venho aqui. E vem aqui em carregar o estado, ó. E já tá aqui o meu save, ó. E aqui eu posso continuar jogando normalmente, ó. E aí eu posso continuar jogando normalmente, ó. Então agora falando sobre os jogos, pessoal. Qual o melhor formato de jogo de Playstation 2 aqui pro nosso RG556? Existe o formato ISO, né? E o formato .chd, tá? Vocês podem usar qualquer um dos dois formatos. Ele vai rodar aqui de boa, tá? Só uma dica importante é que vocês procurem sempre jogos no formato europeu, tá? Eles trabalham em uma certa frequência de FPS menor do que a versão americana. Então a maioria dos jogos vai rodar muito mais fluido, tá certo? Então, por exemplo, aqui tô com o Resident Evil 4, tá? Ele é uma ruim europeia, né? Então ele funciona a 50 FPS e ele roda muito bem, tá, pessoal? Então uma dica pra vocês aí. Então é isso, pessoal. Podemos conhecer um pouquinho sobre os emuladores do Playstation 2 pro RG556. Vimos algumas configurações. Claro, pessoal. Tem mais algumas outras coisinhas pra gente ver. Mas isso aí fica pro próximo vídeo, tá certo? Então desde já, muito obrigado por vocês terem assistido até o final. E claro, né, pessoal. Vou pedir de novo aquele joinha pra fortalecer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Claro, pessoal. Se você quiser ajudar o canal, vai estar aparecendo aí o QR Code pra você. E você pode ajudar com valor a partir de R$1,00 pra gente continuar criando conteúdo de qualidade. Tá certo, pessoal? Lembrando que os links de compra, se você ficou interessado no RG556 ou outros consoles aqui da Uberlink, vai ter um link aparecendo aí na descrição do vídeo pra você. E você comprando pelos links, você também ajuda o nosso canal. Tá certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho